Pedofilia é uma covardia, uma perversão, um abuso que pode acabar com a infância e toda uma vida. Um perigo que ronda nossas crianças. Uma ameaça sedutora que muitas vezes vem pela internet. É muito importante que os pais conversem com os filhos. Conheçam e entendam muito bem o seu universo. Pedofilia é crime. Campanha do Grupo Bandeirantes, em Minas Gerais. Campanha do Grupo Bandeirantes.